Nunca mais faça uma análise de funos metálicos para higiene ocupacional. Você quer saber por que? Acompanhe esse vídeo aqui. Por quê? O que eu quero te dizer é nunca mais faça isso. Você está cometendo um erro gravíssimo, um erro muito, mas muito, mas muito grave que pode estar impactando a sua carreira. Talvez é isso que te deixe às vezes inseguro, sem saber o que fazer no ambiente de trabalho, sem saber reconhecer o risco, qual o risco está ali presente e como avaliar. E deixa eu te contar por quê. Isso é sim. Os higienistas ocupacionais que dominam os agentes químicos estão cansados, carecas de saber que funos metálicos não são um risco por si só. Fumos metálicos é uma forma de dispersão dos agentes químicos. Ou seja, a forma em que esses agentes químicos se dispersam no ar e geram uma explosão ocupacional e não um risco em si. Então, nunca coloque no seu PGR, no seu laudo de insalubridade, no seu PPT, no seu LTCAT ou o que for escrito. Exposição ocupacional. Fumos metálicos. Fumos metálicos não existem como risco. Essa é a mensagem que eu tenho que te dar. Porque o risco está associado ao metal que está sendo gerado na forma dos fumos. Você está me entendendo? Você está conseguindo compreender aonde eu quero chegar? Eu tenho o quê quando eu falo fumos metálicos? Quando eu tenho fumos metálicos, eu tenho o metal a altíssimas temperaturas, que quando aquecido, ele se liquefaz e vaporiza parte desse material, que é oxidado pelo oxigênio presente na atmosfera. Ao oxidar, eu vou gerar pequenas partículas sólidas desse material sustenso no ar. Isso é um fundo metálico. Mas agora me acha, na MR15, na CGH, no decreto 3048, seu anexo 4, algum lugar que está escrito assim, agente quinto, fundos metálicos. Isso não existe. Então não faça isso. Isso é um sinal de amadorismo extremo. E talvez é isso que está contribuindo para você não conseguir aonde você chegar, aonde você quer chegar. Mas fica tranquilo que eu vou te falar ao longo desse vídeo aqui, fica até o final, como você sai dessa corrida de ratos e como você tem que reconhecer esse risco de forma bem impactante. Porque se você está gostando desse conteúdo aqui, clica aqui no joinha, no curtir, compartilha esse conteúdo com mais pessoas que podem gostar e podem serem ajudadas por esse conteúdo. Se inscreva nesse canal para receber todos os conteúdos nossos em primeira mão. Se eu estou falando de riscos químicos, eu tenho que falar do agente químico. Eu vou repetir de novo. Você tem que falar do agente químico em si. Então eu estou falando de metais a altas temperaturas. Então quando eu falo de funos metálicos, eu tenho sempre que pensar. Olha, eu tenho um material, um metal, que está em altíssimas temperaturas. Então eu olho para o processo. Então processos de soldagem são processos que geram os funos metálicos. Processos de fundição geram funos metálicos. Processos de corte a laser geram funos metálicos. Processos de corte oxiacetilênico de metais geram funos metálicos. Mas eu gero o fumo, mas eu tenho que saber qual que é o metal. Então eu tenho que reconhecer esse risco. Eu tenho que saber qual que é a liga metálica. Qual a composição do eletrodo do arame de solda. Qual a composição da chapa, da liga metálica que está sendo soldada, que está sendo cortada, que está sendo fundida. Eu tenho que olhar isso, porque você vai ter que olhar os metais separadamente, individualmente. Você pode falar, olha, aqui eu tenho funos metálicos, mas você tem que falar funos metálicos de tal metal, baseado no seu reconhecimento de risco. Quando eu falo isso dentro do método Agalface Agentes Químicos, que é o meu treinamento que te ensina um passo a passo, uma formação completa para você ficar 100% seguro para avaliar qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e transformar a sua carreira na higiene ocupacional, as pessoas explodem a cabeça, porque falam assim, cara, parece que coisa que eu não. E, consequentemente, eles têm uns resultados fantásticos, como, por exemplo, eles entram no treinamento, aprendem o que eu estou fazendo, aplicam e saem ganhando pelo menos 50% a mais do que eles ganhavam quando eles entraram no treinamento. Porque eles têm esse olhar do reconhecimento de riscos. O higienista ocupacional não é esse profissional generalista que sai fazendo medição a tudo e com fé, a gente que aparece na frente para ele, que ele vai lá e coleta um monte de amostrinha. Não. É um profissional que tem segurança de reconhecer, avaliar esses riscos e aí controlados. Porque se eu te pergunto, se você tem lá funos metálicos, como que você vai controlar esse risco? Como que você vai analisar? Você já parou para pensar se você mandou uma amostra para o laboratório e falou assim, ó, funos metálicos, análise de funos metálicos? O laboratório não tem essa análise, ele vai sempre te perguntar qual metal. Então, fique com isso na sua cabeça. Qual metal? Toda vez que você lembrar de funos metálicos, qual metal? Reconheça o risco, saiba qual metal está ali presente e lembre-se que o funo é um metal aquecido a altíssimas temperaturas. Então, se a gente puder resumir todo esse conteúdo aqui, o que você tem que aprender? Que você não pode chamar um risco de funos metálicos, porque funos metálicos não é o risco em si. É só a forma que o agente químico se dispersa no ar. Ou seja, funos metálicos, eu tenho um metal que é aquecido, ele está a alta temperatura, ele se liquefaz, evapora, gera uma oxidação desse metal. Aí esse metal se solidifica na atmosfera formando pequenas partículas sólidas suspensas no ar, que são os funos. Mas você tem sempre que lembrar de uma coisa muito importante. Toda vez que você se lembra de funos metálicos, você tem que lembrar qual metal, qual metal. Então, funos metálicos de tal metal. Então, você tem que sair correndo atrás da composição do eletrodo de solda, da liga metálica que está sendo fundida ou cortada por óxia, acetileno ou laser ou também está sendo soldada. Então, você tem que, antes de chamar de funos metálicos, reconhecer o risco e saber qual metal está sendo utilizado ali. Então, não cometa esse erro básico que pode estar te atrapalhando a chegar mais longe na engenharia ocupacional e transformar a sua carreira. Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha te ajudado. E se realmente esse vídeo for bom para você, clica no joinha aqui embaixo. Me ajuda aí clicando nesse joinha. Compartilhe esse vídeo aí em algum grupo do WhatsApp que você participa para ajudar mais pessoas que estão com dificuldade na hora de reconhecer riscos para a higiene ocupacional. E se inscreva nesse canal aqui para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Não sei se você sabe, todas as terças-feiras eu dou uma aula ao vivo aqui no YouTube, onde eu te mostro dicas práticas do dia a dia do higienista ocupacional para ter segurança na hora de avaliar riscos químicos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.